eu pediria por favor eu pediria silêncio por favor um homem só um dos intelectuais mais importantes do nosso tempo inovou ele é um homem só tristemente só diante do mundo com o seu sofrimento ele é um homem só e aí e aí o seu sofrimento é um testemunho da nossa época o 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 e eu não desanimei não desisti eu quero esse dia que eu peço a deus que deve estar ouvido esse programa me disseram que ele ouve esse programa o 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 é realmente excepcional Tchau.